Hoje vi que te amo muito mais e mais Não dá mais pra viver sem teu calor Desafio do Fred, olha que movimento incrível da internet brasileira Estamos aqui com o pericão do Caio E aí? Conseguimos, conseguimos Perto, velho Mano, eu tava falando aqui pra ele em off que eu sou muito fã Vocês sabem o quanto eu sou pagodeiro? Vai buscar quem mora longe sonho meu Qual a música você cantaria com um já? Já deu o que dá A palavra é sacanagem Agora pare, sacanagem Pegue no bumbum Agora desce Pegue no bumbum Pegue no bumbum Pegue no bumbum Pegue no bumbum Eu não treinei nada Não treinei nada Minha intimidade com a bola tá, ó. Ó, mas diz que tem uma pelada de segunda-feira. Então, já tô curioso pra ver essa batida aí. Pensa aí, mano, tem um canhãozaço, vai me afundar no gol. Tô aqui, mano na parte, tomou uma boladaça. Fechou? Serão duas rodadas de cinco chutes pra cada. Sim! O Chico sabe soltar o véio, você solta a voz. Meu compadre Chicão e o Kiko, o compadre Fred, sente-se só, rapaziada... Ih, acabou o fone. Pera, 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 desculpa. Isso, pera. Me perdi onde eu estava, mas agora vou dizer. Tá rapaziada aqui, ó, mora no meu coração pra valer. E você que tá vendo a gente, atenção, muito obrigado. E cheguei até um boné, um bonézinho emprestado. Cara, foi muito legal, velho. A gente, toda vez que a gente chama pessoas, celebridades, cantores, jogadores pra gente participar do desafio, não tem como não tietar, ainda mais quando a gente é muito fã, tudo que eu falei aqui no desafio, tudo que eu falei aqui no canal do Percos também, É muito verdade, acompanho o Zota Sama há muito tempo Agora acompanho ele na carreira solo Também sou fanzaço e tá Passando uma tarde aqui com o Pericles Pra mim é uma honra, é um dia que eu vou levar Na minha memória pra sempre Fala pessoal do canal do Per... Ai, eu tava olhando aqui, ó que doidão Quem será que ganhou? Eu, Chico Ou Periclesão? É nóis, obrigado e tamo junto E aí, quando tiver show em São Paulo Me chama, eu quero dançar bola e bola em cima do Paulo Ó, esse é um making of do que aconteceu aqui Se você quiser saber mais Inclusive o link dos desimpedidos Tá aqui embaixo, se liga aí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que gostoso Vale, vale, vale Que abixão